Ah, de suqui Uma estrela no céu cada vez que eu sei Churri Por canção eu sabia que foi assim a acontecer Calabreira de banana, suco de maracujá Sabe de melancia Lá em Londres desde quando me sentia longe daqui Fogo eterno pra fugentar O inferno pra outro Lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora Daqui Não existiu, nem as pessoas Nem o mundo existia Nem o mundo existia Nem as lupas, nada existia Até essa moça bojada E depois que ele criou essa música Tudo surgiu O planeta nasceu depois que ele criou essa música O que? O que? O que? O que? O que? O que?